O que o Pica-Pau fala na entrada de cada episódio? Vocês conseguem entender, identificaram? Nós vamos ouvir e escrevam aqui para mim no chat, o que o Pica-Pau diz, já nessa primeira fala de todos os episódios. O que ele está falando aqui, pessoal? Escrevam aí para mim, mais uma vez aqui. A Ângela Souza disse, let's go? Não é let's go? A Dona Giovanna, ele botou legal. Ele fala uma frasinha aqui em inglês. O que o Pica fala na abertura desse desenho? André Luiz, boa noite, sou de Pouso Alegre, Minas Gerais. Ele diz, let's go. Não, não é let's go. É legal. Não, não é legal. Então, vamos lá. Ele fala, guess who? Guess who? E o que significa guess who? Agora digam aí para mim. O que significa esse guess who que ele fala aqui? Guess who? Guess who? Adivinhem quem é? Nós temos aqui guess, adivinha, adivinhem, né? Porque ele estaria falando para várias pessoas. Adivinhem quem é? Então, esse who é quem? E esse é não tem literalmente aqui no inglês, mas nós colocamos para adaptar, certo? Guess who? Adivinha quem? A Angela Sousa disse, depois que a gente escuta o certo, aí fica claro. Isso, por isso a importância de ter acesso a alguma forma de tornar as coisas compreensíveis. Porque aí nós vamos treinando o nosso ouvido para identificar outros sons. O que acontece quando vocês ouviram ali e acharam que era let's go, it's cool? Então, quando vocês não identificam de primeiro, o que nós fazemos? O que o cérebro faz? Ele puxa alguma coisa ali que ele já conhece, próximo àquilo ali. Mas agora, no momento que vocês sabem a forma certa, vocês vão ampliando essa questão do vocabulário auditivo de vocês. Porque uma coisa é o que a gente lê e entende, e outra coisa é o que a gente escuta e entende. Então, são habilidades totalmente diferentes. A leitura e a escuta. Por isso a importância de treinar os dois. Provavelmente, se vocês tivessem visto essa escrita, mesmo que sem o áudio, alguns de vocês já teriam entendido, né? Adivinha quem? Adivinhem quem é? Mas o áudio é um grande desafio, por isso que eu foco tanto nessa questão da habilidade auditiva. Guess who? Guess who? Guess who? Guess who? Guess who? Guess who? Oh, guess who? Oh, guess who?